Juliane sabe o que os pais dela tem que fazer quando for viajar. Usar cidsegurança e colocar cidsegurança em mim também. Nesta lição, Juliane aprendeu em um teatro que a Alta Escola Trânsito Parelhas resolveu trazer para todas as escolas parelhenses durante a Semana Nacional do Trânsito. A TTT, Turma de Teatro do Trânsito, percorre todas as cidades do Rio Grande do Norte, educando as crianças e adolescentes para um futuro com segurança no trânsito. Nós viajamos todo o estado do Rio Grande do Norte, levando educação de trânsito para todos. Crianças que são pedestres, são ciclistas. Essa é a terceira vez que a Turma de Teatro faz sua apresentação nas escolas de Parelhas. Neste ano, com um tema diferente, que ensina o quanto é importante respeitar as leis do trânsito. Os ensinamentos são repassados de forma divertida e prendem a atenção das crianças. Assim como arranca gargalhadas. A peça conta a história de um pai imprudente no trânsito, que aprende a respeitar as leis com a mãe dele. A Alta Escola Trânsito Parelhas não tem apenas o objetivo de educar os adultos no trânsito, mas também as crianças e os adolescentes, que serão os motoristas do futuro. A Alta Escola Trânsito Parelhas tem essa função de mostrar o caminho certo para o trânsito. Desde o adolescente, que são os jovens de amanhã, também já aqueles que há muitos anos vivem no trânsito. Eu achei legal, porque é muito importante para o trânsito da nossa cidade a gente saber as leis. É uma forma educativa, prazerosa de se assistir. Eu tenho certeza que eles captaram a mensagem, tanto para os alunos que são menores, para levar também para os pais. E a Escola Transparelha tem dado esse incentivo, esse apoio às pessoas que querem tirar a habilitação. Os do carro, é do não, de jeito...